Tá namorando? Tá namorando? Desparta. Desparta, não se pôde, não é problema. Tá namorando? Não, eu já respondi. Você tá apaixonado, tá com cara. Eu tô namorando. E as meninas, vocês estão lidando como com você? Tá saindo na rua normalmente, assim, não? Tô, tô saindo na rua normalmente. Eu sou muito simples, eu me preocupo muito em preservar as minhas coisas. Por exemplo, o que foi? Preservar os meus amigos, as coisas que eu conquistei antes de eu trabalhar na televisão, tá entendendo? E eu sou muito simples. Então, eu não, sabe, eu graças a Deus não tô sabendo levar legal essa questão de sucesso. Enfim, eu trato todo mundo como todo mundo tem que ser tratado, igual. Acho que todo mundo é ser humano, todo mundo é igual, todo mundo. Ninguém é diferente. Então, eu tento... Ah, não acho que eu tenho ídolos também. Eu fico imaginando se um dia eu chegasse um ídolo de... Por exemplo, um ídolo? É. Quem? O ídolo? John Bon Jovi. Ele é louco. Eu sou bocheiro também, já tive cabelo grande, eu toco. Então, eu faço o quê? Bateria. Faço bateria. Bateria. Então, eu sou ligado muito à música também. Então, eu tenho alguns ídolos na música. E tem um ídolo que o Bon Jovi já há uns 10 anos que eu curto essa banda. Então, eu sempre me colocando no lugar, assim... Até as pessoas que admiram, que gostam de mim, que me falam na Bon Jovi. Eu vou contar uma coisa que aconteceu. E se essa pessoa estiver vendo o programa, vai ser engraçado. Ele estava vindo de São Paulo, na ponte aérea. Ele estava sentado, assim, com o meu empresário do lado, voltando de algum trabalho. E entra um grande livro meu, nacional. E eu levei um susto, falei... Bom, a primeira vez que eu encontrei com ele, eu vou falar quem é. Eu sou feito. E eu falei assim... Eu falei... Guilherme, foi, falar que deu um autólogo com ele. Sai? Eu falei... Pô, mas eu sei com que cara. Fábio Júnior. Ah, e aí? Foi? Não fui. Fui, foi, 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 foi. Mas eu... Fiquei na Bracinha, ele era uma boa. É, eu sei, eu sei disso. Bateria, o Valar. Então, você não vai perder a vergonha agora. Ele tem 90 milhões de namorados. Querendo dar uma mensagem para o namorado. Mas não tem o microfone, eu acendo esse cara. Uma mensagem para a sua namorada. Uma mensagem? Você que me entrega assim agora, eu estou preparado para isso. Uma palavra. Uma palavra? Eu hoje apareci no programa da Angélica. E eu fui gravar o programa de um dos namorados lá. E eu, quando a Angélica me perguntou isso, na hora eu pensei em uma música. Ela, eu digo, era a música dela, né? Que é a música que ela canta com o Maurício Matar. E eu cantei até essa musiquinha. Ela cantei, não. Eu falei as frases, né? Mas por que você impediu isso? Então, ela traz o namorado. O que você diria para o seu namorado? Eu diria, eu diria, eu diria tanta coisa, eu sou uma pessoa que eu não busco, eu não fico pensando no que eu vou falar. Eu falo as coisas que estão aqui dentro e saem normalmente, sabe? E eu não fico procurando, buscando alguma coisa para falar, não. Mas agora você me pegou, né? Fala o nome dela. Agora não sai nada, né? Calma. Eu posso falar a frase que eu falei. Não, Angélica, você faz o meu coração bater, mas força acelerada. Você faz o meu coração dizer que está apaixonado. Aí eu derrei até ali. A gente fez um comercial junto, eu conheci o Matheus. E depois, assim, teste, essas coisas, porque é muito pequeno, todo mundo está começando para mim, hoje eu espero.